Eu também estou aqui estendendo o convite a vocês para irem lá conhecer o projeto nós trabalhamos com voluntariado então todos os professores, todos os envolvidos na equipe são voluntários e hoje a gente tem um aluno especial aqui dentro dessa equipe que é um cara que a gente ama de coração pedir para ele só dar um passo à frente ali para o pessoal conhecer melhor Tim, dá um tchau aí, levanta a mão para o pessoal te conhecer Tim é uma peça rara para a gente e através do jiu-jitsu ele está descobrindo algo novo para a vida dele a gente está muito feliz de estar aqui com vocês e ainda vamos apresentar um pouco do que tem acontecido lá Como o professor Pedro Lois falou aí do jiu-jitsu eu vou ficar também falando dessa palavra ele vai fazer mais ou menos o que acontece na academia além da parte técnica da atenção pessoal temos um aquecimento tudo assim vamos fazer todas as atividades e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Gente, calma. Parabéns para vocês, parabéns para o projeto. Temos muito obrigado pela sua presença. Na satisfação, eu já treinei com você há alguns dias, não é? Mas assim, eu tenho uma admiração enorme por você, pelo jiu-jitsu que você tem com a pessoa que você representa pra nossa cidade no Brasil, né? Porque não é um jiu-jitsu só, é um jiu-jitsu no Brasil, fora também. E parabéns a todos. O jiu-jitsu... Eu tenho uma história do jiu-jitsu, pra quem conhece as antigas, né? É uma história que me tirou de uma posição que eu tinha depressão, o jiu-jitsu veio pra me tirar dessa situação, e me trazer a vida de novo, né? Então, é jiu-jitsu a vida, e eu tenho orgulho de poder compartilhar isso com vocês aqui, com esse grupo tão especial. Vocês já estão convidados, já? Segundo semestre, nós tendo mais frequentes aqui, já estão convidados. Por favor, venham, tá? O grupo que agradece a vocês. Aplausos Aplausos Gente, é só família, né? É criança, né? Em todas as idades. Aplausos 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 Obrigado.